Música 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 Esse primeiro mantra Namaon Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhuttane Shemate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunayavadi Prachatyade Satarine São reverências A Prabhupada Nosso Guru Que ali no altar É o primeiro Daquela sequência de mestres espirituais O primeiro do lado de cá Então é como aquela máxima Bíblica Que ninguém chega ao pai A não ser por mim Isso também é um ponto filosófico Aceito pela literatura védica Que precisamos De um representante de Deus Na verdade O Bhagavad Gita explica Que Deus está na sua morada De onde nós viemos E para onde nós devemos Voltar um belo dia E além disso Ele também está situado No coração de todos nós Isso é chamado Paramatma Ou a super alma Quer dizer Ele está presente Dentro de nós E ele está tentando Nos orientar Tentando nos Dirigir Mas porque a nossa mente Está muito impura Muito Suja Nós perdemos esse contato O contato não está sendo Muito fácil É dito no Bhagavad Gita Que entre a alma individual Que somos nós E a super alma Esse espírito santo Existe a mente Que é chamada mente Porque ela Porque ela mente Ela está sempre enganando a gente E ela nos desvia Não deixa que essa conexão Se estabeleça E essa conexão Nossa Da alma individual Com a alma suprema Ela é chamada Yoga Que é essa ligação Esse Se religare Esse contato Então porque nós não temos Condições Agora Nesse nosso atual estado De ter esse contato direto Pela bondade suprema Cristo envia Deus envia Um representante De tempos A certos intervalos Ele envia diferentes representantes E tudo aquilo que ele Internamente está tentando Nos falar Ele fala através De seu representante Que é o mestre espiritual O mestre espiritual Nada mais é Do que um Um instrumento De cristã Instrumento de Deus Pode ser que nós não Tenhamos agora A capacidade de entender isso Mas é como uma criança Que ela Quando vê Assim um boneco de marionete Cantando Dançando Ele pode até achar Que aquele boneco Está cantando Está dançando Está falando Mas uma pessoa adulta Ela entende Que por trás do boneco Existe um mestre De marionese Da mesma forma Também Um mestre espiritual Como o Prabhupada Que trouxe movimento Procedente Iniciou o nosso movimento E o expandiu em todo mundo E o expandiu em todo mundo E deixou uma literatura Muito maravilhosa Ele está completamente Sob controle Direto de Deus Ele é um instrumento Como esse exemplo Que eu dei do boneco Então quando o Prabhupada Deu instruções Quando ele Deu orientações Na verdade Cristo estava Utilizando ele Ele era simplesmente O via médium Transparente Assim como existe No espiritismo A ideia de você Ser Médium Então existe Uma mediunidade suprema Que é o devoto puro De Deus Ele chegou ao ponto De ser Um via médium Diretamente De Deus E não De outros seres O que é O mais Assim a posição Mais elevada Então essa é a posição De Prabhupada Por isso que O processo é primeiro Respeitar Reverenciar O mestre espiritual Como a canção Que nós cantamos Namaon Vishnu Padaya Reverências àquele Que está aos pés De Deus No sentido de que Está à disposição dele Se colocou à disposição Vishnu Padaya Krishna Perstaya Butali E por isso Nesse mundo material Ele é a pessoa Mais querida Porque ele não Veio aqui Como nós Nós viemos aqui Tentando explorar Esse mundo Mas o mestre espiritual Não Ele veio A pedido de Deus Para trazer Conhecimento espiritual E guiar As almas Que estão perdidas Aqui De volta ao lar Por isso ele é Krishna Perstaya Ele é muito querido Por Deus E finaliza a canção Dizendo Shumati Bhaktivedanta Swami E dinamina E seu nome é Bhaktivedanta Swami Que é o nome de Prabhupada Depois nós cantamos Esse outro mantra Esse mantra é chamado Pancha Tattva Mantra E esse mantra Glorifica O último Aparecimento De Krishna Aqui na terra No Bhagavad Gita No capítulo 4 Se explica Que Yadaya Dharmasya Glani Bhavati Bharata Que Diferentes eras Krishna vem Dharmasanstapanartaya Para novamente Restabelecer O que é chamado Dharma Ou os princípios Religiosos eternos Então a cada era A cada milênio Krishna aparece E dependendo Da Condição psicológica A condição das pessoas Ele traz Um processo Que Que Seja fácil Para nós praticarmos Então essa atual era Que nós vivemos Chamada Era de Kali A palavra Kali Significa Desavenças Caos Era do materialismo E Em outras eras Na verdade Essa era de Kali Dentro da sequência De eras Até ontem Alguém me perguntou É a quarta era Né Assim como tem As estações do ano Que é Inverno Outono Primavera Não Outono, inverno Primavera, verão Essa sequência Né Então também é Satya Tretta Duapara E Kali Em cada era Krishna aparece E ele dá um processo Que Combina Com a nossa Condição Mental Então é dito Que na primeira era Na era de Satya Existia o processo De meditação Trazido por Krishna Na sua forma De Kapila Deva Na segunda era Era de Treta Existia o processo De grandes sacrifícios E isso foi trazido Pela forma de Krishna Chamada Jagya Depois Krishna Pessoalmente Veio na era Passada E trouxe o processo De adoração E finalmente Nessa era Ele veio como Chaitanya E ele trouxe O processo De cantar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Então existem Cem número De versos Que Descrevem Que para essa era O processo De auto-realização Mais simples Mais adequado Que mais Realmente Surte efeito É o cantar Por exemplo Existe uma escritura Chamada Sueta Suara Upanishad Que diz Iti Shoda Shakanana Kali Kalma Shana Shana Aí vem Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Que significa Iti Shoda Shakanana Essas 16 palavras Porque o mantra São 16 palavras Na verdade São 3 palavras Mais colocadas Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare 16 né Então Iti Shoda Shakanana Essas 16 palavras Kali Kalma Shana Nashana Elas são especialmente Destinadas A A neutralizar Nashana O que é chamado De Kali Kalma Shana A influência De Kali Dessa era E essa era Tem uma influência Muito Negativa Para a vida espiritual Muito negativa Por exemplo Nessa era Existem quatro Características Que são completamente Contrárias A vida espiritual Que se Alojaram Praticamente No planeta todo Que é a matança De animais Com o propósito Meramente De desfrutar Assim Da carne Que é uma coisa Que não tem nada a ver Com vida espiritual Com compaixão Com misericórdia A intoxicação Que faz com que as pessoas Se tornem Servas A sua própria mente E não consigam Ter uma vida disciplinada Uma vida austera A vida espiritual